Bom dia, bom dia a todos e a todas. É com muito gosto que me cabe a mim apresentar as próximas histórias de vida. É um gosto estar aqui com estes queridos amigos. E vou começar pela Ana Cardoso. A Ana tem 21 anos, é claramente o sorriso mais contagiante da Academia. Vê-se porquê. E para além disso é estudante na Faculdade de Letras. Perguntei à Ana qual era um dos livros de referência dela e que me respondeu que era A Volta ao Mundo em 80 Dias. E percebe-se porquê. A Ana é uma viajante. Nasceu em Lisboa, estudou na Covilhã, vive no Porto, já passou por outros sítios e tem uma costela de Santo Meio e Príncipe. E portanto, como todos os viajantes, é uma embaixadora da esperança. E com isto deixo-vos. Força, Ana. Posso? Bom dia. Como já ouviram, sou a Ana. Tenho 21 anos. E quando me pediram para contar a minha história de vida, fiquei nervosa porque eu nunca sou muito boa de escrever-me a mim mesma. Sou capaz de falar dos meus defeitos, isso eu sei, mas não sou muito boa de escrever as minhas qualidades. E por isso aquilo que eu achei que explicava melhor a pessoa que eu sou é um futuro incompleto. Ainda não vivi tudo o que tenho para viver, ainda não realizei os meus sonhos. Quero muito poder aprender mais com os outros e aprender mais comigo mesma e conseguir tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu não poderia falar da minha história de vida sem falar da minha família. Eu tenho uma família muito grande. A minha família é mais próxima. Somos cinco irmãos. Eu sou a segunda filha. Então, tenho uma responsabilidade um bocado maior. Eu poderia falar-vos de todas as pessoas que compõem o meu lar, mas hoje vou falar-vos da minha mãe e do meu pai. Eu, se tivesse de escolher uma pessoa que descreve as características do mundo, escolheria a minha mãe. A minha mãe é a pessoa que nunca vê maldade nos outros. Ela conhece antes de julgar e ensina-nos que nós devemos sempre dar mais do que aquilo que recebemos. Posso-vos dar um exemplo. Em agosto, quando eu estava de férias em casa, a minha mãe chega da igreja já era tarde com uma rapariga e disse que ela ia ficar lá dormir. No dia seguinte, quando levantei-me e falei com a rapariga, perguntei-lhe, de onde é que conheces a minha mãe? Ela disse, não conheço. A tua mãe começou a falar comigo na paragem do autocarro e perguntou-me onde é que eu ia e eu disse que ia para casa. E como é um bairro relativamente perigoso, ela disse que nunca iria deixar uma rapariga da idade da filha dela dormir ou ir para casa aquelas horas. Então, levou-lhe para a minha casa e dormiu. Ou que ela me disse, ninguém faz isso. E eu respondi, a minha mãe faz. Posso também falar-vos do meu pai. Se a minha mãe é o coração, o meu pai é a cabeça. O meu pai consegue ajudar a minha mãe a perceber que dar é bom, mas que todos nós precisamos de receber. A minha mãe é o tipo de pessoa que se tiver 10 euros em moedas na carteira e passarem 10 pessoas a pedirem, ela vai dar o dinheiro todo. Então, tem de ter uma pessoa como o meu pai para ajudá-la a perceber que nós temos de impor limites e conseguir dar, mas também receber e ajudar os outros, mas tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua medida certa. Eu gostaria muito de ser um quarto da pessoa que a minha mãe é e conseguir ter o equilíbrio e a serenidade do meu pai. Eu não poderia falar-vos da minha infância sem falar-vos dos sítios onde eu cresci. A Quinta de Mons foi em Barro de Imigrantes. As pessoas chegaram e ocuparam os prédios que estavam inacabados. Eu lembro perfeitamente, vivia no lote 9, sétimo andar esquerdo, era um prédio sem elevador, ainda não conheci o melhor exercício para as pernas e a Quinta de Mons transformou-se no que chama-se hoje a urbanização de terraços da ponte. A urbanização de terraços da ponte é um bairro social e eu durante muitos anos da minha vida tive vergonha de dizer que vivo num bairro social. Isto porque quando dizemos alguém eu vivo em determinada zona, cria um estigma, uma conotação que muitas vezes é negativa e esquecem-se que em muitos bairros, independentemente de serem bairros sociais, existem pessoas boas e pessoas más. E a Quinta de Mons, atual, urbanização de terraços da ponte, não é exceção. Tem gente fantástica, tem pessoas com as quais aprendem, dançarinos, cantores, tem pessoas honestas que fazem o seu melhor para provar que apesar de ser um bairro social, é um bairro fantástico e que nós não podemos julgar os outros em função de uma ou duas pessoas. A escola secundária S. de Queiroz foi um grande marco na minha vida. Eu estudei seis anos, entrei com 12 anos e saí aos 18. Nesta escola aprendi, aprendi não, descobri a dança, participei no projeto de mediação médio através do professor Acúrcio, que é uma das melhores pessoas que eu já conhecia em toda a minha vida e também descobri, através de ensinamentos de amigos e colegas, que muitas vezes o melhor que nós podemos fazer é ouvir. E não é só ouvir, mas sim escutar. Muitas vezes estamos tão interessados em dar um conselho, dizer aquilo que as pessoas devem fazer, que esquecemos que, se calhar, o mais importante é ouvir os problemas e as pessoas perceberem que nós estamos lá sem julgá-las e sermos capazes de ouvi-las, entendê-las e compreendê-las. A escola secundária S. de Queiroz também permitiu-me conhecer muitos dos amigos, aos quais hoje chamo-me irmãos e permitiu-me descobrir aquilo que eu realmente, um dos passos para aquilo que eu quero fazer no futuro. A Universidade do Porto. Eu já estava na faculdade há um ano e decidi mudar-me para o Porto. E eu não percebia que eu gostava de Lisboa até ter chegado ao Porto. Não me levem a mal, mas eu, do bairro onde eu venho, 99% das pessoas são africanas ou de origem africana. E sempre me senti como uma gota no oceano. Sei que sou única, a minha própria maneira, mas nunca senti que me destacava pela cor da pele. Cheguei à faculdade de Letras do Porto. Eu era a única pessoa, numa turma de 30 ou 40 anos. Senti-me desintegrada, queria fugir. Durante as primeiras duas semanas pensei em voltar para Lisboa. Só pensava no que é que eu me meti, não me enquadro. Até que fui descobrindo através de pessoas como as minhas primas, uma delas presente na audiência e como a Elisalda, que já vos apresentou a história de vida mais cedo, que o Porto realmente é uma cidade bonita. E gostava de agradecer a essas pessoas, amigos e a todos que contribuíram para isso, por me permitirem chamar hoje o Porto de casa. Se eu já estava desintegrada no Porto, decidi ir para a Irlanda, não sei porquê, fui fazer Erasmus. Foi uma experiência fantástica, admito, e foi uma experiência muito enriquecedora, quer a nível de língua, descobri que eu não falava inglês tão bem como eu pensava, e permitiu-me também descobrir mais sobre mim mesma. Qualquer pessoa que vai para Erasmus sabe que aquilo que mais fica a connosco são as aprendizagens, principalmente sobre nós mesmos. Eu descobri características em mim que eu desconhecia por completo e percebi que sou uma pessoa determinada. Aconselho qualquer pessoa que esteja em dúvidas que faça, é uma experiência inovadora, fantástica, e permito-me descobrir um lado de nós mesmos que nós não conhecemos. A Academia Ubuntu, entrei relativamente há pouco tempo e gostaria imenso de falar-vos da Academia e das pessoas fantásticas que nós conhecemos, mas hoje prefiro falar-vos de um dos seus líderes, Nelson Mandela, que infelizmente faleceu. Gostaria de citar uma frase que já estava em um dos slides do Nelson, que dizia, para viver nos corações dos outros significa que nós não moremos. E eu acho que é isso que aconteceu com o Nelson Mandela. O seu legado, os seus valores, ideais, crenças, permitiram-nos perceber que todos somos capazes de fazer a diferença e mudar o mundo. Somos todos capazes de dar o melhor de nós mesmos e apesar de todos os problemas, apesar das dificuldades, ele nunca desistiu, prevaleceu sempre e poderia ter sido uma pessoa que saiu ao final de 27 anos com ódio, mas não, saiu com perdão no coração e ensinou-nos que amar o outro. É uma das lições mais importantes que nós podemos tirar na nossa vida. É isto que a Academia Ubuntu vem reforçar a cada um de nós, que nós somos capazes de mudar as pessoas e que as nossas atitudes influenciam todos aqueles que existem na nossa comunidade, que nós podemos realmente fazer a diferença e que se formos capazes de mostrar aos outros que eu sou porque eles existem, esta apresentação não aconteceria se vocês não estivessem aqui, é só um dos muitos exemplos, nós realmente podemos fazer a diferença e permitir-nos o ser humano perceber que nós vivemos em comunidade e precisamos de estar unidos com uma comunidade para poder prevalecer. O futuro é um ponto de interrogação. Eu não faço ideia daquilo que me espera, sei que eu quero trabalhar muito em países de terceiro mundo, em desenvolvimento e cooperação, mas mais do que isso não faço ideia. Sei que as minhas ações são capazes de influenciar os outros, mas isso acontece com qualquer uma das pessoas presentes nessa sala e qualquer uma das pessoas presentes no mundo. E aquilo que eu já percebi é que o futuro só pertence a quem arrisca e que se nós não formos capazes de arriscar e enfrentar os nossos medos não vamos chegar ao lado nenhum. E muitas vezes, a maior parte das vezes, arrependemos-nos mais daquilo que não fizemos do que aquilo que fizemos e não correu assim tão bem, porque afinal tornou-se uma aprendizagem e é um erro que muitas vezes permite-nos crescer e tornar-nos pessoas melhores. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Aplausos Obrigada.